Pessoal, boa tarde, onde que eu tô? Aqui no apartamento com o Anderson, é... Tá dando uma atenção aqui, que ele vai cuidar agora da parte da pintura Da textura da parede A parede, pessoal, ela vem com o que, Anderson? Isso aqui é um gesso, isso daqui? Textura holográfica É, aplicada na pistola Sabe, eles aplicam uma textura holográfica Aqui, por exemplo, meu tio já fez a raspagem, por quê? Depois que assentar a pedra, que vai colocar aqui uma pedra Ele vai terminar de colocar piso aqui, ó Vai ficar esse marrom até lá em cima Então ele parou por aqui Pra depois também que vai ter o cortezinho, tudo E depois fazer daqui pra frente tudo certinho Olha que legal que ficou, que bonito, pessoal Depois de calafetado, olha que legal Bonitinho, tá, ó Aqui sobrou uns pisos ainda, que a gente vai dar mais uma atenção também Em mais alguns itens aqui do apartamento Aí o Anderson, ele vai amaciar todas as paredes Vai pintar todas Ali tá algumas coisinhas que depois a gente vai pôr no banheiro Um pratelerezinho aqui e tal Aqui tudo o material que o Anderson solicitou pra dar uma ajeitada E vai ficar bonito, cara, né? Você tava num outro apartamento que ele tá trabalhando ali Meu, é outra cara, né, irmão? Dá uma alisada bonita na parede, né? É o melhor lugar que tem pra descansar a sua própria casa, né, irmão? Depois de um dia de serviço, você chegar e tiver uma parede bem pintada Uma casa limpa, cheirosa É outro ambiente da pessoa descansar, né? Muda a aparência da pessoa Top Muda até a autonomia Irmão, aqui pode maciar também Meu tio assentou só esse piso Que é a largura daquele item que vai colocar ali depois Mas olha que legal, pessoal Tudo com piso ficou bonitinho pra caramba, cara Bonitinho pra caramba Aí depois eu já falei com o eletricista também Que a gente vai cuidar da parte elétrica Colocar todas as iluminações, tudo Aqui fora também ficou bacana, ó Já deu uma encimentada Já tirou um pouco já, ó, daquelas pedras, tudo Olha que belezinha que ficou Depois então, a gente tá até vendo com aqueles outros pisos Que a gente pode fazer aqui pra dar um acabamentinho melhor aqui na parte externa Ficar mais bonitinho O lamato ou o grafiato Ah, o quê? Ou o lamato ou o grafiato Grafiato aqui? É Muda a outra cara Tira esses tijolos, né? Tira esses fios do tijolo e fica um barato só Uma coisa só Uma coisa só O mais e mais que tá sendo usado agora é o lamato O lamato é uma textura brilhante, né? É bem mais visível assim do que o grafiato O grafiato também fica lindo Vai mudar a aparência aqui, ó Muda essa textura feia Pelo menos a sua A sua residência aqui vai dar outra cara O povo de cima vai olhar, olha lá Trocou, né? Trocou a textura Eu achei legal aquele ali, ó Não, eu acho que ele deve abrir, entendeu? Tem que ver certinho Mas com certeza Eu vi um que ele Que ele abre, entendeu? Eu acho que é isso que o cara falou que abre Que ele abre Isso, ele abre Vai abrindo as abas dele de cima Isso, aí quando você quer ali Pegar durante o dia, abrir um pouco Tomar um ar, abre De noite fecha Depois também Uma hora que você quer uma privacidade Você fecha Não é melhor? É melhor, né, cara? Porque você deixa fechadinho Fica mais legal Eu falo pra você Não sei quanto que vai dar de piso Se for com o piso aí Mas uma parte de um laminado Eu vou fazer o lamado Ou o grafiado Medir por metragem aí Não sei quanto que vai Mas Dei pelo orçamento Que sai mais barato que o piso Ah, entendi Piso assim Tipo, parede nem tanto, né, mamãe? Ou o chão Aqui se fazer o piso no chão E meter o lamado com as paredes Olha que beleza Já tá tudo saindo água Tá com iluminação também Tá com força, na verdade Tá com energia já ligada É, força não tem porque Não tem lâmpada ainda instalada Ô Anderson O eletricista Eu posso mandar ele vir antes Pra fazer? Ou atrapalha você? Melhor você fazer o seu trampo E depois ele cuidar disso, né? Aquele lá que eu te mandei Talvez não vai dar pra ele ainda Mas ainda assim Eu vou esperar o seu O seu trabalho ter finalizado aqui Por exemplo Vai dar o acabamento ali Não vai precisar ficar recortando em volta Entendeu? Os bucalzinhos Você vai colocar as faladinhas Então, ele que vai dar o toque pra mim Do que que vai colocar Porque eu também não tenho noção Do que que encaixa aqui Aqui eu sei que eu tenho um ventilador Eu vou trazer de casa Pra ele instalar um ventilador aqui É, no caso Eles estão mais fundo Esses quadradinhos Quadradinhos de LED Legal Amanhã é dia 4 Você começa amanhã Ou você acha? Dia 4 E vai aí mais ou menos Então 15 dias Corridos Fora o sábado e o domingo Então Seria umas 3 semanas aí 2 semanas e meia 2 semanas e meia Põe 15 dias aí Vai jogar uns 3, 4 dias a mais Faço 10, 12 dias Então Os 15 Pra fazer na calma Entendeu? Entendi Vai ser certinho Precisa fazer alguma correção Faz É, certinho Até o dia 20 Então 22 Ali mais ou menos 22 Tá entregue na mão Pintadinho Pá Um pouquinho Pintadinho Tudo certinho E aí a gente tinha falado Sobre a tinta Anderson Que a cor dela Você poderia jogar Uma bisnaga Pra dar uma Dá um cinzinha Né? Igual branco Gelo Não vai dar muita diferença Só que ó Boa ideia Aqui ó Daqui pra cá Por exemplo Daqui pra cá Branco gelo O mesmo branco Que você ia usar No telhado Você ia usar aqui ó Sabe? Só nesse pedacinho Aqui pra não ficar cinza Então E daqui pra cá O cinza Aqui não vai mexer em nada Tá? Aqui que é onde Ele vai colocar o piso É Isso mesmo Aí ficou legal Cara Você colocou piso aqui também Ó Ficou bem bonito Ficou bem bonito Muda bastante Queria mexer aqui Mas nem vou mexer Você viu aquele regaço Que você Foi mexer lá Tá um trabalho Isso aqui né Tem isopor Né Ele falou Nossa Ficou bonito Porque ficou certinho Quadradinho Foi massa Né Foi massa Pra caralho Cinco mãos de massa Pra fazer o I4 Certinho Da caixa Olha que o pedreiro Ainda passou A mãozinha de massa Ainda Tá ligado De C3 Pra deixar Meio que acabado Ah Meu tio falou Realmente Tem uma C3 Aqui Que ele vai usar Ainda nas instalações Aqui É o que tiver Aqui Acho que não vai atrapalhar Você né Esses daí Que sobrou Ele Depois Ele usa Ali de baixo Ainda assim Né Põe a lona No chão Aqui É Boa Olha Pensou bem E toda hora Fez o acabamento Certinho Metei a fita Ali Fazer arrancar Aquelas partes Do rejunte Botar a fita No piso Pra fazer o teto Por exemplo Depois se eu quiser Lavar ele Depois que você pintar Tudo Quero lavar ele Jogar água Nas paredes Tudo Tirar poeira Eu tenho que desligar O disjuntor Aqui Boa pergunta Colou Já sai Nossa bonito né Irmão Dá outra cara Irmão Oi eu vou falar Pro seu A primeira vez Que eu entrei Aqui Eu fiquei Desanimadão Feio Feio irmão Nossa Negócio Chão Regaçado As paredes Regaçadas Eu falei Nossa Não tô muito assim Animado Aquele negócio Aí eu falei Ah tem que gastar Um pouquinho Pra dar uma carinha Nele né Ah então Deixou uma cara Bonita ali Colocou É Colocou um porcelanato Bonito pessoal No outro apartamento Ali Muito bonito Não Aquele apartamento ali Ficou show de bola E o legal Que você tava falando Com o Anderson As janelas dele Daqui Sai por trás Do condomínio Onde tem uma área Mais gostosa Uma área verde O meu ainda assim Fica pra rua Aqui né Sabe Então aquele lá Cara eu achei Falei caramba Que legal velho Vai ficar pra trás Ele acertou a mão Naquele apartamento lá Acertou a mão mesmo Já sai Já sai E o outro Eu não ia fazer assim Pra citar uma vista De parede É isso aí pessoal O Anderson Quantos apartamentos Você já fez aqui Antes Seu décimo quarto Décimo quarto Apartamento aqui Décimo quarto Apartamento aqui Cara é você mesmo Bora lá Um trampo legal Então hoje pessoal A gente tá mostrando Pra vocês No cru assim Como é que ficou Só com o pedreiro Que foi meu tio Que ajeitou tudo aqui Deu um talento aqui Depois a gente vai mostrar Com a pintura Como é que vai ficar Depois eu vou vir aqui Mais algumas vezes Pra acompanhar O trampo do Anderson Vocês vão ficar De cara É lindo 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 O trampo que ele faz Aqui Tá de parabéns E tamo junto Depois deixa seu contato Aqui pra galera Que precisar De Araraquara e região Aí ó Vamos buscar Outras cidades também Não estiver prédio Casa Em construção Quiser dar uma reforma Um acabamento Dar uma melhorada Porque nada melhor Que uma parede bem pintada Como o ambiente Na casa da pessoa Ambiente da casa Escritório Loja Comércio Um lugar bem pintado Bem bonito Limpo Higienizado É totalmente diferente Entendeu Chama o cliente A aparência é tudo Hoje em dia Tanto como no comércio Ou na sua residência Querendo ou não Muda E tipo assim Uma parede bem pintada É um ambiente Bem guardado Pra você Tipo você chegar em casa E tiver a casa Tua limpinha Bonitinha Uma parede bem pintada Até o humor Da pessoa Muda Top Top É isso aí galera Bora lá Depois nós vamos conferir O restante aqui De como vai ficar Tchau 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 Tchau